Fica ligado, Música Livre está no ar. E aí galera, voltamos para o quarto bloco do Música Livre. Hoje um especial Jovem Guarda, esse ritmo tão fantástico. E antes de continuar, eu queria lhe mandar alguns abraços. Eu queria mandar abraços para Raquel Caroline Panato, da Doce Fatia. Também para o Jiba, que já foi baterista da banda Censura Livre e está sempre ligado no programa Música Livre. O Jiba tocava óculos dos Paranamas do Sesso como ninguém. Grande baterista e eu tive a oportunidade de curtir algumas apresentações da época da banda Censura Livre. Também abraço para o professor Gedeão, do Martim Guizo. Para a galera de Laguna, Jaguaruna, Capivari de Baixo e a todos vocês de casa, muito obrigado pelo carinho. São pessoas como vocês, que fazem pessoas como eu, continuarem acreditando que tudo isso aqui vale muito a pena. E para dar continuidade ao especial Jovem Guarda, vamos curtir Golden Boys, Alguém na Multidão. Se você perdeu um amor como eu, alguém que você nunca, jamais entendeu, pra que lamentar o que aconteceu, há um outro alguém esperando você. Há um alguém na multidão, que vai lhe adorar com devoção. Há um alguém na solidão, que vai lhe entregar com amor o seu coração. O que a vida tem, seja o mar pra você, eu deixei-me grato, lhe faz parecer. Não chore nunca mais, você vai ser feliz. Ouça com atenção esses peças que eu fiz. Há um alguém na multidão, que vai lhe adorar com devoção. Há um alguém na solidão, que vai lhe entregar com amor o seu coração. Há um alguém na solidão, que vai lhe adorar com devoção. Há um alguém na solidão, que vai lhe adorar com devoção. O seu coração, que vai lhe entregar com amor o seu coração. O seu coração, que vai lhe entregar com amor o seu coração. Mais uma aparição do rei Roberto Carlos. Olha! 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 Eu já estava! Eu já não podia mais viver sozinho, que por isso eu estou aqui. De saudade eu chorei e até pensei que ia morrer Juro que eu não sabia que viver sem ti eu não poderia Olha, quero te dizer todo aquele pranto que chorei por ti, por ti Tinha uma saudade imensa de alguém que pensa e morre por ti De saudade eu chorei e até pensei que ia morrer Juro que eu não sabia que viver sem ti eu não poderia Olha, quero te dizer todo aquele pranto que chorei por ti, por ti Tinha uma saudade imensa de alguém que pensa e morre por ti E agora vamos curtir os Golden Boys fazendo um fumacê pra todos nós É o porro, porro Ê, 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 fumacê, ah, ah, fumacá Ê, 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 fumacê, ah, 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 fumacá Ê, ê, fumaceira, tá saindo lá de lá Tem alguém queimando coisa, tá botando pra quebrar Ou será que é um semento, tá usando pra plantar Ou então é essa minha que prepara o meu jantar Se não for o João da Negra que fugiu para fumar Ê, 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 fumacê, ah, 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 fumacá Ê, 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 fumacê, ah, 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 fumacá Ai eu não saio mais de casa, se começo a grolejar Se eu não me perdo, eu não quero me queimar Se eu não me perdo, eu não quero me queimar Se eu não me perdo, eu não me perdo, mas tu vai incendiar Tem mais pouco que a zepinha, quando quer me agarrar Ê, 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 fumacê, ah, 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 fumacá Ê, 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 fumacê, ah, 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 fumacá Ê, ê, fumacê, ah, 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 fumacá Vem alguém queimando o povo e saia, tá botando pra quebrar Ou será que é um semento, tá usando pra plantar Ou então é essa minha que prepara o meu jantar Se não for o João da Negra que fugiu para fumar Ê, 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 fumacê, ah, ah, fumacá Ê, 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 fumacê, ah, 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 fumacá Ê, 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 fumacê, ah, 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 fumacá Ê, 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 fumacê, ah, 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 fumacá Ah, ah, ah Ah, ah Rapaziada de casa, muito obrigado mais uma vez por todos terem ficado conosco Eu digo conosco porque estou aqui cercado de profissionais e grandes amigos Que trabalham junto comigo para que tudo possa acontecer Muito obrigado a todos vocês, fiquem todos com Deus E vamos encerrar o Música Livre com o tremendão Erasmo Carlos Tchau galera, fiquem todos com Deus Eu sou o terrível e é bom parar Eu sou o terrível, vou lhe contar Não vai ser mole me acompanhar Você não sabe de onde vem O que eu sou, nem o que tenho Eu sou terrível, vou lhe dizer Me ponho medo pra derreter Estou com a razão do pedido Não tenho medo nem perigo Minha cara é de máquina quente Eu sou terrível 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 Vou lhe contar Eu sou terrível Não vai ser mole Eu sou terrível Me acompanhar Eu sou terrível Não é preciso Nem avião Eu vou mesmo Aqui no chão Eu sou terrível Eu sou terrível Vou lhe dizer Eu sou terrível Me ponho medo Eu sou terrível Pra derreter Eu sou terrível Garota que andaram ao meu lado Pra ver que eu ando mesmo apressado Minha cara é de máquina quente Eu sou terrível 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 Legenda por Sônia Ruberti